Eu falo um pouquinho da atividade da semana passada, fui procurado por profissionais da Prefeitura Municipal de Botucatu, onde eu tive a oportunidade de fazer duas reuniões de trabalho, uma com a classe dos dentistas do município e outra com a classe dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos. As duas classes com o mesmo pedido, pedidos que são muito relevantes, e para que essa reunião pudesse fluir, eu convidei o secretário adjunto de administração, o senhor Hércules e o doutor Alisson, que recentemente assumiu a Procuradoria-Geral do Município. Nós tivemos uma oportunidade, uma manhã bem produtiva, onde foi explicado a esses profissionais, a gente viveu, na semana passada, a aprovação aqui nessa Casa de Leis, em sessão extraordinária dos novos salários de todos os servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então, é uma época que geralmente os profissionais, as pessoas, servidores públicos, buscam entender, pelo menos, como funciona o processo de reajuste salarial. E todas as demandas nós tratamos diretamente com o Procurador do Município, com o Secretário de Administração, o Secretário Adjunto. E dessas reuniões vão surgir vários requerimentos. Agradeço aqui publicamente a presença do Hércules e do doutor Alisson, que se dispuseram a atender esses profissionais, e a buscar, junto com o Poder Legislativo, saídas, buscar melhorias para que eles desempenhem da melhor forma possível as suas funções e as suas atribuições que o cargo lhes impõe. Então, agradeço a confiança depositada em mim por esses profissionais que buscaram no Poder Legislativo a voz e a oportunidade de falar. Então, é muito importante esse trabalho que aqui na Câmara Municipal nós fazemos, todos os vereadores, de ser o interlocutor, muitas vezes, entre servidores e o Poder Executivo. Lembrando que o vereador não pode dar aumento de salário para o Executivo. Então, isso tem que ficar claro. Então, a gente sempre tenta conversar, tenta negociar, tenta mostrar melhores práticas de outras cidades, e foi isso que a gente fez nas reuniões da semana passada. Próximo, por favor. Próximo. Isso. Também fui convidado para comparecer ao Parque Municipal de Botucatu, um local muito lindo, que foi revitalizado na época do prefeito João Cury. E lá nós temos a Secretaria do Verde. E no Dia Mundial da Água, nada melhor do que participar de um evento com tantas autoridades que estavam presentes e poder falar com as nossas crianças. Várias séries, várias classes de alunos compareceram até o Parque Municipal, onde eu, representando a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, tive a oportunidade de fazer uma mini palestrinha para eles, e também a gente teve a oportunidade de ouvir essas crianças, porque a gente acha que as crianças hoje ficam só em computador, em celular jogando, e não. Muitas delas tinham uma noção bem avançada sobre a importância da água, e aí foi uma oportunidade de se fazer uma troca com essas crianças. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui os palestrantes. O próximo. Em rodas, que a gente organizou lá no Parque Municipal, a gente, primeiro, teve uma dinâmica com essas crianças, depois a gente partiu para o plantio de árvores. E aí, uma ação muito bem organizada pela Secretaria do Verde, a quem parabenizo na pessoa do secretário Felipe Martins, da Beret, que é a nossa engenheira, que trabalha muito naquela secretaria, levando a educação ambiental para todos os cantos da cidade. Então, depois dessa palestra, a gente fez o plantio de árvores. Olha lá, essa foto aí. E aí as crianças se comprometeram a cuidar, e assim que a gente vai avançando e plantando realmente, literalmente, a sementinha da necessidade dessas crianças serem os portadores dos cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente. Próximo, por favor. Pode passar? Bom, e no sábado, à tarde, em torno das 16 horas, também fui convidado pelo CEVAP de Botucatu, na pessoa do diretor Rui, se abra o professor Dr. Rui, professor Benedito Barra Vieira, onde nós recebemos o secretário estadual de Turismo e Viagens, o senhor Roberto de Lucena, que adora Botucatu. Se ele não adorasse Botucatu, ele ia abrir a agenda sábado às 4 horas da tarde no município? Não. E ele é um grande parceiro da nossa cidade. Então, a secretária Roberta, a nossa secretária de Junta de Turismo, conseguiu descobrir a agenda do secretário e convenceu o secretário e toda a sua equipe a estar aqui em Botucatu para conhecer a indústria de fármacos, que está sendo praticamente finalizada até o até meio do ano, lá no nosso querido Lagiado. E é uma fábrica única no Brasil. Então, o secretário visitou a fábrica, nós visitamos junto a fábrica com ele. E, de verdade, eu fiquei encantado pela velocidade da obra que o CEVAP conseguiu realizar no seu entorno lá e pelo trabalho que vai ser desenvolvido lá. Então, a equipe que já foi contratada estava muito emocionada, principalmente porque eles estavam abrindo pela primeira vez para um público diferente do que é o público da universidade. E nós ficamos muito entusiasmados que Botucatu, mais uma vez, vai ser pioneira em receber uma instituição dessa, como vai ser essa indústria de fármacos. Então, publicamente, também o parabenizo ao professor Dr. José Abra, ao professor Benedito Barraveira e toda a equipe do CEVAP de Botucatu. E, nessa oportunidade, aqui está a foto com o secretário, foi apresentado a ele um projeto também do CEVAP, do memorial do veneno ao remédio. Então, foi apresentado para o secretário, passou-se um vídeo lá. E, claro, obviamente, nós engrossamos o couro para pedir recursos para o secretário para que possa ser construído esse memorial. Como eu disse, o secretário adora Botucatu, acho que, não sei se é a quinta ou sexta vez, o vereador Pedroso, que ele está passando pela nossa cidade, sempre trazendo boas notícias. Então, aproveitei até contar uma história para ele. Quando ele era deputado federal, ele destinou uma emenda para um município de 200 mil reais. Era para fazer uma praça no bairro chamado Vista Linda. Para quem não conhece, exatamente, esse bairro tem quantas ruas? Tem duas ruas, duas ou três ruas. E lá tinha um espaço que era muito mal aproveitado. E aí o pastor Walter, que naquela época vivia entre nós ainda, fez o pedido. E o deputado, oito anos depois, dez anos depois, lembrou dessa emenda. Então, realmente, ele marca a cidade de Botucatu. Eu acho que a gente tem muito a conquistar de recursos com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E aqui, deixo o meu abraço à Roberta Sogaiar, que está conduzindo de uma forma muito inteligente a Secretaria de Turismo. E essas relações institucionais que dão governança ao município, elas têm sido muito frutíferas. Então, parabéns, Roberta, pelo seu trabalho. Obrigado, pessoal do CEVAP, pelo convite. E, antes que acabe o meu tempo, eu também queria dizer ao vereador Pedroso, vereador Lelo, que está lá dentro, que foi um prazer trabalhar com vocês. Divergências existem, nunca ninguém vai concordar com tudo, mas foi muito boa a convivência, sucesso para vocês, estamos aqui à disposição. Se quiser mandar uns requerimentinhos, a gente transforme pedidos aqui, fique à vontade, tá bom? E que Deus abençoe vocês, abençoe todos aqui, nessa semana, como o vereador Palinha disse, semana de reflexão, para os cristãos, sejam eles de qualquer igreja que for, mas quem é cristão, sabe que é muito importante essa semana, e que a gente possa realmente levar a palavra de Deus na teoria e na prática, tá bom? Uma ótima Páscoa a todos, Deus abençoe, obrigado.